Salve, salve rapaziada, primeiramente um bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Rapaziada, estamos aí com mais um carrinho pelo nosso canal do YouTube, dessa vez aí um Honda Civic, a gente fabricou 2005, modelo 2006. Sou esse carro aí, tem a motorização 1.7 VTEC, a gente tá com dois Civic, preto, o dourado que era do meu pai, é isso aí rapaziada, a gente vai fazer um belo de um serviço nesse carro aqui. Esse cliente, ele acompanha a gente no YouTube e ele tem um Jeep Compass, ele trouxe o Jeep Compass e agora trouxe o Civic também. Lembrando pessoal, esse Civic aqui geralmente não vem farol de milha, né? Só vem o farol baixo, o farol alto e a lanterna, não vem o farol de milha. Então pessoal, a gente vai estar instalando o kit do farol de milha da marca Suits. É isso aí, ó, o kit com botãozinho original e ele é específico pra esse Honda Civic, pessoal. Vou tentar mostrar isso pra vocês, ó. Vamos ver se aqui ele marca, aqui ó, Civic 2004-2005, botão modelo original. É isso aí pessoal, da marca Suits, tá? Lembrando que esse kit, ele vem com lâmpadas halógenas, né? Com lâmpadas amarelas. Porém, a gente já vai substituir as amarelas por LED. Então o milha do cliente vai ser em LED e o farol alto, pessoal, também vai ser em LED, ó. Vou ligar aqui pra vocês. O farol baixo já é de LED, só que se eu ligar o alto, ele é amarelo. Não combina, né pessoal? Não fica legal, né? Então assim, a gente já vai substituir as lâmpadas do alto e colocar o farol de milha, tudo bonitinho. Lembrando, pessoal, esse milha, ele vem completo e não é só o suporte. Ele vem botão, relê, lâmpada, chicote, tudo completo. Então, a gente vai fazer a instalação dele. Assim que a gente instalar, eu mostro pra vocês também onde vai o botão. Provavelmente, rapaziada, pelo que eu me recordo, o botão vai aqui, mas é bom confirmar antes, né? É isso aí. A gente também vai colocar o módulo da túnel, pra quando eu travar o carro, pra subir os vidros. O carro, ele não sobe os vidros originais. Quando trava, não sobe os vidros. Se eu destravar aqui, pessoal, vocês veem que o automático é apenas motorista. É isso aí, pessoal. Então aqui a gente dá um clique pra descer. Um clique pra descer, ele desce completo. Clique pra subir, ele sobe completo. Ou passageiro não, pessoal. Se eu der um clique aqui, ele soltar, ele não sobe completo. Dá um clique, ele vai de toquinho em toquinho. Aí, pessoal, aí não vira, né? Aqui, tem que ir de toquinho em toquinho. Então, quando a gente colocar o módulo da túnel, os quatro vidros ficarão sensualizados automáticos. Descida e subida. Quando o cliente apertar aqui, ó, três vezes pra destravar, vai abaixar os quatro vidros. Apertou apenas uma vez pra travar, sobe os quatro vidros. Então, vamos começar o trampo nessa nave e acompanhe. Uma outra coisa aqui que a gente fechou com o cliente também foi as fitas de LED. No caso, é uma barra flexível em LED, pessoal. A gente vai ligar ela na função de lanterna. Quando essa lâmpadazinha aqui acender, a fita de LED acende também. Quando, por exemplo, o cliente ligar aqui, ela pisca aberta. Hoje, ela só pisca uma lâmpada. Mas quando eu colocar a fita, ele vai piscar sequencial, rapaziada. Será se vai ficar top? Vai ficar legal, né? A gente vai ligar a lanterna e seda sequencial. Acompanha. É isso aí, rapaziada. Ronda Civic finalizado. Vou mostrar pra vocês aí como ficou o projeto nessa nave. Show, ficou bem legal. Vou falar pra vocês, hein? Eu vou dar uma suposição de como que é um Civic original e como que é um Civic com milha. Vamos lá. O carro do cliente chegou assim. Chegou com a capinha, sem o farol de milha. E agora, o carro do cliente está assim. Com o farol de milha. Olha o acabamento, pessoal. Está perfeito. Olha aí. Show de bola. Dá outra cara no carro. O cliente vai dar um relampejo com o farol alto agora. Agora, ele vai ligar o farol baixo. Farol alto direto. Olha aí, pessoal. Show de bola, né? Olha como... Agora ele vai desligar. Vai deixar só a lanterna. Olha como que ficou a fita de LED, pessoal. Ficou o top nessa nave, hein? O cliente vai dar a seta pro nosso lado. Fiscando sequencialmente. Isso daí é uma coisa que o cliente nem imaginava fazer, pessoal. Ele viu no HB20. E quis fazer nessa nave. Que ficou completamente bonito, hein? Olha isso. Olha o ângulo. Que legal. Tirou da seta. Volta pra lanterna. Mesma coisa esse lado. Olha que legal, pessoal. Seta sequencial também. Tirou da seta. Volta pra lanterna. Farol de milha, pessoal. Também colocamos as lâmpadas ultralédicas. Porém, a gente fez uma demonstração pro cliente aqui. Pra ele poder estar colocando uma lâmpada de três cores. No caso, como que significa essa lâmpada de três cores? A tonalidade 3000K, que é totalmente amarela, é para neplina. E a quase 300K é pra chuva. E a 6000K é pra usar diariamente aí, normal, o dia que tiver só a noite, não tiver chovendo, né, neplina. Então, o cliente vai estar ligando o farol de milha. Uma vez. Ele liga na cor 6000K. Ele vai desligar, ligar de novo. 3000K. Olha isso, rapaziada. Fica até elegante, né? E a lâmpada ilumina bastante também, ó. Olha isso, que show de bola. O cliente vai desligar mais uma vez e ligar de novo. Essa é a 4300, pessoal. Ela tem uma tonalidade branca com amarela. Vocês vão conseguir ver aqui no carro, ó. Tá vendo no pneu, ó? Branco, amarelo. Então, sim, são três tonalidades. Como que funciona? Não muda fio, não coloca botão, nada, pessoal. Justamente quando desliga, liga o milho. Então, desligou, ligou, ele troca de cor. Vou mostrar pra vocês como que ficou o acabamento. Quando essa luzinha tá verde é porque o milho ainda tá ligado. Quando essa luzinha tá apagada é porque o milho ainda tá desligado. Só que ele fica com esse botãozinho aqui aceso ou laranja. Aqui fala se o milho ainda tá aceso ou não. É essa que vai acender agora. Que é essa verde. Então é isso aí, pessoal. Ficou bem legal. Também instalamos aqui o módulo de vidro. Ó, agora. Vou mostrar pra vocês, ó. Descendo. Subindo aqui também. Automático. Ó lá. Descendo automático. Subindo automático. E descendo também automático, pessoal. Ó que legal. Show de bola. Agora a gente vai desligar o carro. E vamos mostrar pra vocês subindo os vidros no alarme. O cliente tá aqui com a gente presente. Vamos lá. Fechou a porta. Travou o carro no alarme. Já vai travar as quatro portas. E subiu os vidros. É isso aí, pessoal. Então mais uma nave finalizada. Dessa vez um Honda Civic. Fizemos a instalação das fitas de LED. Das LEDs no milha. Das LEDs no farol. E do módulo de vidro. Então é isso aí. Você que tem um Honda Civic geração 7. Traga pra gente. A gente seu horário. A gente tá com dois aí hoje, ó. Recebemos todo tipo de carro. Mercedes, GLE. Honda HB20. Picanto também. Todas as linhas de carro a gente recebe. Vou pro Vagin' Up também. Então é isso aí. 5%... Aí, ó. A gente tá aí. Tá dando uma moral. 5%, pessoal. Pra quem vem pelo vídeo. Endereço e telefone lá na descrição. Chama a gente aí. Faça um orçamento. E vamos que vamos, rapaziada. É nóis.